E salve salve galerinha, olha só o que eu tô trazendo aqui pro canal aqui, Mobile Legends galera, Bang Bang Então aqui já tô pegando os prêmios aqui, eu metei já o nível Vai ser aqui pra nível 9 galera, então agora vamos jogar uma ranqueada aqui pra vocês verem Então a galera já achou aí ó, só vou entrar aqui Beleza, vamos pegar lá de começo a Layla, deixa eu ver se tem esse cara aqui Vou pegar a Layla, beleza Sou bom mesmo com a Layla, vamos lá, essas habilidades aí mesmo Então agora é só esperar carregar galera Então galera, já vamos começar aí ó Começou Galera, como a gente pode ver aqui, tem uma Elite aqui do nosso lado galera E tem um do lado desse também, nossa Mas só que aqui galera, tem mais um aqui, Elfa de Ferro galera Aí ó Elfa de Ferro também é uma classe bem alta aí Então galera, eu vou Vou lutar com tudo aqui pra ver se eu consigo uma classe dessas aí também Adaga punhal, isso aí, vamos lá Que beleza, vamos lá Vamos lá que eu quero ganhar, eu quero ganhar Opa, tem um carinha ali já Vamos ganhar esse cara, são 3, 4, 1 Beleza, ganhando Aqui não, eita Temos aqui nível 2 galera Eu vou levar do lado da darkness Um alívio foi derramado Me ajuda aqui filho Ai, 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 sai, 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 isso Eita 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 Pode me matar, pode me matar, mas eu tirei a metade da vida, pelo menos. Não vai complicar tanto, né, galera? Vamos lá. Agora vamos por aqui, né? Vamos defender essa área aqui. Sou nível 4. Devo estar um dos maiores níveis aí. Aqui tu não passa não, filhão. Vamos lá. Me ajuda aqui, Amos. O... Ah, não, não. Eu já saí aqui de nível 5, galera. O que é que tem? 3? Preciso de ajuda, preciso de ajuda. Ajuda, 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 ajuda. Somos dois aqui, companheiro. Não tá quase morrendo aí, como a gente pode ver. Mata, mata, matou, beleza. Tô quase aqui no nível 6, como vocês podem ver. Mata, mata, matou, beleza. Mata, mata, matou, beleza. Sai. Eita, não, não. Aqui não. Sai, vaza, 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 vaza. Corre, corre. Vai, 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 vai. Pô, tá devagarzinho. Tá louco, tá muito devagar. Vamos. Estamos chegando aqui no inimigo. Novamente. E nível 7. Opa, nível 5. Esse aqui dá pra matar. Matei mais um, beleza. Nível 7 aí. Não, não vou morrer pra esse monstro não aí, tá maluco? Vou morrer pra esse monstro não. Ah, tem uma torre ali na frente, cara. Ó, nem percebi, cara. Vai, 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 vai. Não, aí, não. E nível 8, filho. Que nível 8, hein? Nível 8, hein? Mais bon, não vai conseguir não, hein? I will drive away the darkness. Mais uma vez, mais um morto, galera. Sete mortes já, hein? Tô jogando demais aqui. Agora a última torre, galera. Mata, 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 mata. Sai, sai, sai. Ah! Nossa, velho. Quase. Sete mortes que eu matei. Que eu matei. Sete vezes que eu matei. Três vezes que eu morri. Beleza, tá bem razoável. Ó, tirei metade da vida aí da torre gigante. Da torre principal, galera. Opa, aqueles ali. Eu não vou deixar passar, não, meu. Deixa eu ressuscitar. Eu vou ressuscitar e vou matar aqueles ali. Nível 9 já, galera. Matei mais um, beleza. 60% agora, galera. 60% faltam apenas duas torres, galera. O instalador do outro lado vai nível 11. Nível 11, lá que vai matar, galera. Nível 11, galera. Vai, 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 vai. Passou, beleza. Matei mais um, galera. Oito mortes agora. Vai, 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 vai. Mais uma torre destruída, galera. Agora a última. Oi, destruímos a última torre. Eu lutei muito, galera. Muita coisa mesmo. Mitei muito. Victory. Agora eu peguei a mãe do jogo, hein, galera. Agora ninguém me vence mais. Beleza. Mais 50 pontos. Opa, beleza. Beleza. Então, galera. Foi o melhor da luta. Nível 12. Do outro lado lá foi até o nível... 9, 8, 10. Nível 10. Minha nota foi 8.1. Então, galera. Acho que basicamente seja isso. A metade foi boa demais. Quem gostou do vídeo, se inscreva no canal. E compartilha com os amigos. Então, galera. Até o próximo vídeo. Fui. E...